Agora vamos de futebol com a decisão da segundona em Freipaulo. O Botafogo de Cristinápolis precisava ganhar e por isso começou indo para cima. Aos 11 minutos, esse lance demonstrou perigo para o time adversário. O Freipaulistano reagiu, mas foram lances que só assustaram. O primeiro tempo terminou sem gols e com cartão amarelo para o camisa 4 Serginho. Botafogo mais uma vez começa atacando. O goleiro do Botafogo espalma na bola e mesmo com vários lances na pequena área, a bola não entra. A final do campeonato sergipano da segunda divisão terminou em 0 a 0. Com esse placar, o título ficou com os donos da casa, que levantaram a torcida e a taça. No segundo ano como treinador já veio um título. Então, foi muito importante, mas isso é fruto do trabalho e mérito aos meus jogadores. A todos os parabéns. Resultados que mostraram que as equipes são muito parelhas, né? Mas parabéns para o Freipaulistano pelo resultado que conquistou. Os dois times faram parte da elite do campeonato sergipano no próximo ano. Foi uma belíssima competição, uma grande final, onde as equipes fizeram durante toda a competição por onde chegar a essa grande decisão. Então, quem ganha com isso é o futebol sergipano, onde nós temos uma belíssima praça esportiva recém-inaugurada na cidade de Freipaulo. E o futebol sergipano se fortalecendo cada dia mais e contando com o apoio de vocês na TV Atalaya. É campeão! Legal, e olha, amanhã tem um lançamento comercial do Sergipão 2017. E olha, amanhã tem um lançamento comercial do Sergipão 2017.